Uma reunião foi realizada no gabinete do prefeito com a primeira-dama juntamente com representantes de algumas entidades da capital O objetivo foi a entrega de uma doação em dinheiro Em primeiro lugar, o cumprimento de uma promessa de campanha Só que foi muito além disso, porque através dessa ação de sair de conhecer a gente pôde conhecer pessoas maravilhosas, pessoas que fazem um trabalho realmente muito importante de grande relevância para o nosso município, para a população Então hoje a gente escolheu, as três doações foram já por conta de visitas Confrontando Gigantes, que faz um trabalho maravilhoso um trabalho que eu fui pessoalmente conhecer, vale muito a pena ajudar Quem tiver interesse, eu acho que deve ir lá conhecer para ajudar porque é algo que vale a pena E as meninas, que são as meninas maravilhosas, lindas que estão fazendo um belíssimo trabalho que elas vão poder agora competir depois de já terem sido enganadas por agência fictícia de terem vendido a passagem, uma passagem que não existia e agora a gente está podendo ajudar para que elas façam a competição O missionário e presidente da associação acolhedora Confrontando Gigantes, conta que a doação recebida pela prefeitura veio em um momento oportuno e será muito bem aplicada Primeiramente eu agradeço a Deus por essa bênção, usando o nosso prefeito A primeira dama, doutora Ieda Nós fomos contemplados com 10 mil reais Para melhoria, nós estamos construindo, ampliando os nossos dormitórios para poder ter mais 36 moradores de rua Para poder resgatar da rua E essa contribuição chegou no horário, numa hora muito boa Porque nós estamos gastando demais E nós vamos colocar essa bênção nesses quartinhos para poder acolher melhor esses moradores de rua Felizes, as ginastas também receberam a doação e agora poderão participar de um campeonato fora do estado Eu só tenho que agradecer ao nosso prefeito, a nossa primeira dama Porque ela é a madrinha da ginástica, a madrinha das ginastas do Porto E com essa doação que recebemos hoje Vai ser muito importante Porque vai ser custeado todas as despesas de hospedagem, alimentação, transporte Da viagem das nossas ginastas Representando o município de Porto Velho em Boa Vista No torneio regional de ginástica rítmica Movida pela emoção, Jusimara relata sobre a dificuldade de não ter apoio Ela diz ainda que a ajuda disponibilizada pela prefeitura Servirá de grande incentivo às pequenas ginastas Tanto eu como a treinadora, como as ginastas, os pais Nós estamos assim emocionados Que é a primeira vez que o prefeito, a nossa primeira dama Ela deu esse apoio mesmo assim Estou até emocionada De ajudar mesmo as nossas ginastas O esporte é um esporte que está iniciando nossa cidade Mas agora com esse incentivo Isso vai favorecer muito as ginastas E além da associação e das ginastas A prefeitura também doou uma quantia Para ajudar na celebração do casamento comunitário No bairro Lagoinha eles vão fazer um casamento comunitário E eles precisavam de ajuda para decorar a igreja Para fazer um coquetelzinho Porque todo mundo quer casar bonitinho para tirar foto Eles nos procuraram e a gente ficou sensível também a isso E a gente está podendo colaborar com eles para realizar esse sonho